Amami, Dhamvan, Dari, Madi, Devam Namaste Muito bem Estava trabalhando ali no intervalo para mostrar um slide para vocês Ficou razoável Que é, no geral, como que vocês vão ver isso nessa aula de Guna via de regras Ok? Acho que visualmente vai ficar mais fácil de vocês verem aqui Então, como a gente estava conversando antes Esse daqui são os 10 pares de atributos escritos em sanskritês, paciência Mas a gente já traduziu, ok? É só para ter uma visualização Porque a gente quer chegar, de fato, neste daqui Ok? Quando vocês estão, no geral, vendo uma exposição disso de Ayurveda Vocês vão ver esse triângulo com a seguinte caracterização Vata em cima, pita na direita, capa na esquerda Isso tem um porquê, ok? E aqui vai ter a seguinte regra, digamos, primeira de exposição do assunto Vai ser O vata é o único que é ruxa O vata é o único que é seco Fundamentalmente seco Então, quando você tiver um problema de vata E você não quiser muito encostar no pé de ninguém Nem do pita, nem do capa O que você vai fazer é jogar do outro lado do triângulo Snigda Então, para resolver questões de vata Você vai... Isso é o que está, no geral, exposto, tá? Daqui a pouco eu vou fazer algumas considerações sobre isso Mas É meio que assim Tanto capa quanto pita São, em algum grau Úmidos O único que não é O único que é completamente seco É Vata Ok? Então, por exemplo Você vai ter comungando entre capa Entre vata e capa Várias gunas Vata Quer dizer A guna chita vai ser em comum Ao capa e ao vata Todos os outros vão ser antagônicos Ok? Em relação ao pita O capa vai ter O vata vai ter algumas gunas incomuns Como, por exemplo, o lagu E aí o vichada também, em algum grau Então Algumas vezes eles vão botar A snigda Como a coisa para você resolver Vata Outras vezes vão falar para você botar guru Pesado Para resolver Vata Vão aparecer essas duas Versões Ok? A versão do rugue É guru Mas tem outras versões também Que vão ir mais para o lado do Snigda Ok? Então Se Tanto Vata É chita Quanto capa é chita O que a gente no capítulo 2 Vai ver que vata não é exatamente chita E etc Esse triângulo mágico As pessoas vão tender a botar aqui Que você resolve problemas Que são comuns de Vata e capa Com usna Porque dentro dessa esquematização Apenas Pita É usna E a gente depois no capítulo 2 Vai ver que isso não é Bem assim Existem o que a gente chama de vata quente também Mas que seja Ok? Essa é a versão assim Sem maiores conflitos Ok? Então Quais são os Problemas de É Quando você tem problema de Vata e capa Você vai usar usna Porque Chita Teoricamente aparece aqui Nesses dois Quando você tem problema de Vata e Pita Qual é a guna que eles têm em comum? Usna não é em comum Lagu é em comum Tix no geral não vai ser colocado como em comum A guna que é Em comum Desses dois É Lagu A princípio dentro dessa classificação Mas isso é uma questão Eu prefiro muito mais o Tchala Que vai ser aqui aparecendo como Sara Que é um outro não Mas no geral Eles vão falar o seguinte Para você ter um efeito Contra Vata e capa ao mesmo tempo Você tem que botar a guna Guru Para resolver Isso daqui Porque Tanto Vata Quanto Pita são lagu Então você resolve esse problema Fazendo com que você tenha a guna de pesado Para resolver os dois Ok? Observe que existem alguns espaços para discussões Como a gente estava conversando antes Isso não é uma coisa É Tão simples como a gente está expondo Mas essa é uma explicação inicial O que que Capa e pita tem em comum? Capa e pita Um é guru O outro é lagu Um é manda O outro é tichna Um é chita O outro é usna Um é snigda Aí aqui a palavra vai ser snigda O outro vai ser sasnerha E para fechar esse triângulo Vamos colocar aqui Ruxa Esse é o triângulo Opa Espera aí Porque eu apertei uma tecla errada Esse é o triângulo clássico Da ideia de que você não tem problema De tratar combinações de vata, pita e capa Porque você sempre vai ter uma guna Que é ao mesmo tempo oposta às duas Isso é o que é Digamos assim A versão oficial Ortodoxa da coisa Ok? Se vocês pegarem Não só do rugui Mas meio que qualquer lugar de Ayurveda Vai desenhar esse triângulo para você Como o triângulo da redenção Você sobreviveu ao problema da dualidade de vata, pita e capa Agora ficou bonitinho Ok? Observa Aqui é vata em cima Um branco Embaixo na esquerda é capa O que que eles têm em comum? Chita O que que é o antagônico? Usna Em cima é vata Na direita é pita O que que eles têm em comum? Lagu O que que contrapõe eles? Guru Pesado Embaixo Capa e pita O que que eles têm em comum? Untosidade Aí entra toda a discussão que a gente vai entrar agora Como que você resolve isso? Simplesmente botando uruksha Mas gente Nem sempre uruksha vai de fato tratar pita Porque sasnerra não é exatamente o que eles chamam de um pouco untuoso Qual é a tradução, digamos assim, meio que empurrada Para que esse tipo de lógica funcione Ok? Essa é a versão, digamos assim, normal Que meio que qualquer curso de Ayurveda vai te apresentar Ok? O que que é a nossa proposta? Uma pessoa pode ter uma perturbação de vata, de uruksha A pessoa pode ter uma perturbação de capa de esnigda A mesma pessoa E uma pessoa pode ter uma perturbação Não é muito comum isso acontecer De pita, de sasnerra E essas três perturbações estarem acontecendo no corpo Em lugares diferentes Essa pessoa pode estar com perturbação de uruksha nas articulações Essa pessoa pode estar com perturbação de esnigda Sei lá, no seu estômago Essa pessoa pode estar com perturbação de sasnerra no seu pâncreas E etc E ela ao mesmo tempo Ter essas três gunas Entre aspas antagônicas Acontecendo ao mesmo tempo Na pessoa A questão é que Para a gente fazer esse tipo de assertiva A gente precisa ter a perspectiva De que existem diferentes caixinhas metabólicas no corpo Ok? O que que a gente vai falar? É impossível ter uma perturbação de uruksha E de esnigda no pulmão ao mesmo tempo Ok? Você pode ter até uma perturbação de esnigda De manhã no pulmão E uma perturbação de uruksha no teu pulmão De tarde De manhã você tem um monte de tosse cheia de catarro De tarde você tem um monte de tosse seca Isso é possível de acontecer Mas você não vai ter uma tosse ao mesmo tempo seca E digamos com catarro Ok? Então Cria-se uma perspectiva de que Vata, pita e capa está no 2D E que não existe um 3D de órgãos Para segurar essa complexidade E é aqui que acaba acontecendo Mas eu estou tendo Primeiro a pessoa fala Eu sou vata, pita ou qualquer coisa que seja Eu sou cafavata ou qualquer coisa que seja Como que eu posso ter uma perturbação que tem Um que eu não sou Essa parte a gente já Digamos assim Está de boa Mas aí depois disso Vem uma outra questão do tipo assim Olha Eu tenho uma coisa na minha pele Que é de capa Que é brotueja Mas eu tenho a minha voz rouca Você pode estar com uma perturbação de capa Na tua pele E uma perturbação de vata Na tua garganta Não tem o menor problema Gente, isso é o que mais acontece A gente não precisa ter necessariamente Todas as nossas perturbações Em todos os nossos locais Da mesma Guna Ou do mesmo 2 Ok? Então a nossa perspectiva Que a gente vai estudar no capítulo 2 Essa sessão daqui é uma introdução À confusão do capítulo 2 A gente vai olhar e vai falar o seguinte O que é uma perturbação de vata Do tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N? Como que ela se manifesta Do ponto de vista de alimentação, rotina E aspecto psicológico? O que é uma perturbação de pita Do tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, N? Como que ela se manifesta Em termos de alimentação, rotina E comportamento psicológico? A mesma coisa para o capa Vou falar aí também Para ele não se sentir menosprezado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, N Ok? Do capa também Então A nossa ideia é Cada uma dessas gunas Ela é um universo de entendimento O lagu do pita Não é o mesmo lagu do vata Sazneha Não significa um pouco úmido Mritznar E todos os outros grandes problemas Que eu não apresentei aqui Porque a gente não está no capítulo 2 Vão ser discutidos depois E a gente vai começar a criar Essa seguinte perspectiva Cada vata, pita e capa É um conjunto de gunas Para ser entendido Nos seus próprios termos Depois a gente vai levar Essa discussão assim Qual é a diferença do guru Pesado Do capa Para o guru Do odias Qual é a diferença do guru Do odias Para o guru Do ama Tudo é guru Mas são coisas pesadas diferentes Eu posso carregar Um quilo de isopor Uma tonelada de isopor E isso tem um volume infinito Ou eu posso carregar Um quilo de chumbo E isso tem um volume mínimo Tudo pesa um quilo Mas o volume não é o mesmo Você vai dizer que o peso é o mesmo? Claro que o peso é o mesmo Mas a sua relação com aquele peso É absolutamente diferente Se você tem dúvida Vai perguntar para uma empresa de logística Eles vão considerar Não só o peso físico Mas o volume que aquilo dali ocupa Então Só para pegar esse exemplo O pesado do capa Ele é rico Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição E manda o nosso Tieto Um namo bhagavate Vasudevaya Dhamvantaraya Amrita kalashahastaya Sarvamaya vinashanaya Tieto Tieto